Professor, assisti um vídeo seu, onde fala que não usa o aparelho McNamara para disjunção. Não uso mesmo, ele é muito fedido esse aparelho. Estou com um paciente que coloquei. Quando for remover, como removo? Olha, o dia que você for remover, você manda um WhatsApp pra mim que eu vou orar aqui junto com você. Vou rezar junto com você. Não, tô brincando. O negócio está tão cimentado que eu não sei como fazer pra tirar. É isso que acontece. Tudo bem, vai dar certo. Você vai fazer o seguinte, na oclusal dos posteriores, na oclusal do seu McNamara, imagina que a minha mão aqui é a oclusal da resina, tá? Você vai fazer uma canaleta com uma broca. Uma canaleta, tá bom? Cuidado pra você não cortar o dente. Você faz uma canaleta profunda o máximo que você conseguir, tomando cuidado pra não cortar dente. E aí, por vestibular, você pega um alicate de remover bracte e vem na vestibular do acrílico, lá na cervical, vem na vestibular, encaixa o seu alicate e faz assim, ó, creque, creque, creque. Aí você consegue remover esse aparelho. E você vai lembrar de mim na hora. A hora que você remover esse McNamara, a gengiva do seu paciente, você vai olhar, vai dar vontade de pular do prédio, tá? Ela vai estar muito feia, muito fedida. Você vai ficar um tempão removendo o ionômero de vidro dos dentes. Você vai ficar ali um tempão removendo aquele ionômero de vidro. E é chato, é estressante. Nesse momento, você vai dizer assim, porque eu não fiz a matrícula do ortodontia essencial antes. Devia ter feito. Brincadeira, mas vai dar tudo certo. É assim mesmo. A gente tem que ter nossas experiências, mesmo que sejam experiências negativas, tá bom? Nada faz a gente aprender mais do que ter alguma experiência negativa. Beleza? 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 Obrigado.